Meu nome é Elie, eu trabalho no Centro Nacional de Conservação da Flora, do Jardim Botânico do Rio. Vou falar para vocês um pouco sobre as espécies da extinção da flora. Vou ter que ficar um pouco parada aqui porque vou ter que passar aqui no computador. Os dados são ajustadores em relação à extinção nessa área do antropoceno. E para fora, diferente, apesar de não ter tanto registro como tem para oíferos, répteis e pássaros, mas a gente tem algumas coisas gerais e também algumas poucas coisas para fora, como por exemplo que uma em cada cinco espécies de plantas estão ameaçadas de extinção. Uma estimativa pode ser mais, pode ser menos, creio que ia ter mais. E outros dados dizem que a atual taxa de extinção é até mil vezes maior do que a taxa de fundo, que é o que a gente viu com registros fósseis. Então, também é bem assustador esse cenário. E muitas espécies que ainda nem foram descritas, que ainda estão sendo conhecidas, elas já estão ameaçando a extinção. Esse aqui é um exemplo de uma espécie que acabou de ser descrita, ela acabou de ser publicada agora em 2016, e ela já foi avaliada como é em perigo. E normalmente o que acontece é que essas espécies novas já são de cara avaliadas, são criticamente em perigo. Eu coloquei um exemplo de em perigo porque eu achei essa linda, achei que ela não é descarte-morte. Ela foi avaliada como é em perigo. E mesmo que alguns dados mostrem que não necessariamente a gente está perdendo tanto de diversidade genética, a gente mostra que as comunidades estão mudando. Algumas estão ficando... Tem estudos que mostram isso, né? Elas estão ficando com menos espécies, outras estão mudando completamente a característica, o que também é um perigo porque a gente não sabe o problema disso em longo prazo. E, como para a planta noé, justamente, alguns botânicos pensaram nessa estratégia global para a conservação de plantas, que foi adaptada em 2002 pela CDB, e foi criada já SPC, que é a Estratégia Global para a Conservação de Plantas. Ela tem 16 objetivos, 16 médios, desculpa, e 5 objetivos que são esses, que estão ligados a conhecer mais a diversidade, conservar urgentemente o que ainda se tem, né? E propor medidas efetivas de conservação, pensar no uso sustentável desses recursos, educar e capacitar pessoas, e engajar diferentes atores nessa... nessa luta pela conservação. Então, nesse contexto global, né, que foi criada já SPC, que está essa luta conjunta no mundo para a conservação de plantas, foi criada o CNC Fora, em 2008, só que ele só saiu do papel em 2009, foi uma iniciativa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, junto com o Ministério do Meio Ambiente, e a nossa missão é coordenar, promover e contribuir condições necessárias para evitar a extinção de espécies. A gente trabalha alinhada com as metas da GSPC, a Estratégia Global para a Conservação de Plantas, e com as metas nacionais para a conservação da biodiversidade. As metas da GSPC que a gente usa principalmente são as seis metas. A meta 1, que é super interessante dizer, a gente já alcançou, a gente tem finalmente uma lista online de espécies da flora, que é incrível, é um grande avanço no conhecimento, a gente conseguindo um clique acessar o que a gente tem lá fora do nosso país, então é a lista da flora do Brasil, está no site do Jardim Botânico, que é um site próprio também. A meta 2, que a gente trabalha diariamente, incansavelmente, que é a variável e a substituição dessas espécies da flora, ou seja, a meta 2 é diretamente ligada com a meta 1, porque você só varia o que você conhece, né? Então, por isso que é muito importante a gente primeiro ter essa meta 1 concluída ou em processo, para poder avaliar o risco de extinção. A meta 7 e 8 estão relacionadas com a conservação em situ e ex-situ. A meta 15, a gente também trabalha diariamente para capacitar profissionais para a conservação de plantas. E a meta 16, estabelecer uma rede de conservação de espécies, de plantas, que é o que a gente também faz sempre, porque a gente capacita e trabalha junto com botânicos de todo mundo. E aí a gente começou a avaliar o risco de extinção por volta de 2010. Em 2009, a gente atravessou todo o fluxo de trabalho, pesquisou como é que o mundo vinha fazendo, e a gente foi trabalhar para fazer o primeiro livro vermelho na flora do Brasil. O que a gente fez? Já existia uma lista oficial, que é a lista oficial de 2008, que tinha 472 expressos ameaçados e mais de mil ditas dados eficientes. São aquelas que a gente não consegue nem avaliar, porque não tem conhecimento suficiente. Então, a gente pegou essa lista, juntou com as listas estaduais, que eram sete listas estaduais, e juntou com a lista de ICM, tudo que tinha na lista de ICM para o Brasil. Então, a gente compilou essas listas, e a gente chegou a um número de 4.617 espécies. E aí a gente avaliou essas espécies e chegou a um número de 2.113 espécies ameaçadas de distinção no Brasil. E a boa notícia é que a gente lançou o primeiro livro vermelho da flora do Brasil, e que o governo, o Ministério do Ambiente, aceitou integralmente esse livro como a lista oficial de espécies ameaçadas. Então, tudo que está dito nesse livro como ameaçado foi aceito pelo governo, e a lista quadruplicou. Esse era o nosso medo. Como a lista ia sair de 432 para 2.113, a gente tinha muito medo como fosse aceita, mas quando a gente fez um trabalho muito robusto, com dados, com referência, tudo que a gente citava, se embatava para fazer avaliação disso, a gente tinha no sistema de dados, a gente tinha no nosso banco de dados, a gente fez com que ele, um sistema com diversos especialistas, mais de 300 especialistas desenvolvidos, a gente conseguiu ser maiores do lucro que o Ministério aceitava essa lista como a lista oficial. Então, o livro foi lançado em 2013 e apontaria a aceitância de espécies com ameaçadas que lançaram em dezembro de 2014, que é a portaria 443. E, como resultado, a gente veio do que foi avaliado, 46% para ameaçadas de extinção, 12% para DT. Não conseguimos avaliar, porque não sabemos o suficiente sobre as espécies. e, olhando para a parte das ameaçadas, o maior número de ameaçadas que estão na categoria em perigo, a gente tem o numerado em perigo e criticamente em perigo. Em perigo é o do meio. Não está tão longe da extinção, mas também os piores criticamente em perigo de extinção. E, como a gente traça, a gente vê quais são as ameaças que estão relacionadas a cada espécie, a gente chegou a visitar que 95% dessas espécies oficialmente ameaçadas, elas estão ameaçadas por declaração ou perda de atos. Não é uma grande surpresa, mas de qualquer jeito é um número bastante alto. Você vê que 95% das avaliações de risco estão citando a perda de declaração do ato. Então, não é uma notícia nova, mas, mesmo assim, é assustador. E 10% de degradação e perda de atos. 39% está ligado com a agricultura, tem muito ligado a extração de espécies como corte de madeira, 21% com o desenvolvimento de infraestrutura, fogo e depois espécies invasoras. Acho que espécies invasoras devem ocupar uma posição mais alta, mas, às vezes, é difícil você encontrar na literatura uma relação da espécie invasora com a espécie que você está avaliando. Então, talvez por isso, esse número cai um pouco. E como é que estão essas espécies ameaçadas, oficialmente ameaçadas, em relação à proteção dela nas unidades de conservação? Então, se você olha, tem mais ou menos 500 espécies que estão completamente fora de unidades de conservação, que são espécies lacuna. Ou seja, não há nenhum registro dessas espécies dentro de vocês. Completamente dentro de unidades de conservação, você vê que é em torno de 100 espécies somente. E que tem pelo menos um registro, o que não quer dizer muita coisa, tem mais de 1.200 espécies. Ou seja, se você considerar pelo menos um registro de ocorrência, a gente tem 1.200 espécies em torno de 1.200 espécies dentro de unidades de conservação. Mas, se você dividir em classes de ocorrência, você vê que o maior número de ocorrências é 16 a 30% das ocorrências dentro de unidades de unidades. Será que isso é suficiente para proteger uma espécie? Ela só tem 16 a 30% da sua ocorrência dentro de unidades de unidades? Não sei. Então, o que preocupa também são as espécies lacuna e o que preocupa é que poucas têm muitos dos seus registros dentro de unidades de unidades. Dos registros conhecidos. E como é que todas as espécies têm relação aos Cs e as terras indígenas por bioma? Então, na Amazônia, a gente vê que o grande chato da quantidade de utilização das espécies está dentro de terra indígena. Também é grande para a UC. Aí, a Mata Atlântica, por exemplo, 24% da ocorrência das espécies está dentro de UC. então, você pode ter uma noção por bioma, né? Então, vai cair bastante nos biomas que tem menos de proteção. E, a gente fez o livro vermelho do Brasil que virou oficial e depois da nossa segunda parte você vai fazer o segundo livro vermelho e ele ainda não virou não virou a lista oficial ainda a gente ainda vai mandar para o ministério para esse livro também virar uma lista oficial uma das espécies que dão dicas ameaçadas nesse livro. Então, nós fizemos o livro vermelho raros e cerrado que a gente avaliou as espécies que são ditas pela Juliette como raros do Brasil e que ocorrem no bioma cerrado. Então, a gente avaliou 577 espécies e a gente chegou no número de 365 espécies ameaçadas de extinção que é bastante isso também. Mas, não é tão inesperado porque você está avaliando espécies raros de um pionco que já está bastante degradado. Então, 63% das espécies que foram avaliadas estão ameaçadas e 26% a gente não tem dado suficiente para avaliar o que também é bastante preocupante. A gente sempre tem que se preocupar porque a gente já avalia como ameaçado e o que a gente não faz nem ideia do que está acontecendo. De novo, a categoria em perigo é o que representa o maior número de espécies ameaçadas de extinção. E, no cerrado, a maior ameaça dita para as espécies avaliadas foi a agricultura e também tem o desenvolvimento residencial que, provavelmente, esse número alto é porque a gente é o maior número de espécies que está no estado de linhas gerais e avaliadas. Muitos são, por exemplo, na Serra do Cipol que está ali na Grande BH então tem muita pressão urbana chegando nessas espécies. Pecuária e fogo também se destacam através da ameaça das espécies raras do cerrado. Então, isso aqui é bem comum nessa região do cerrado, da Serra do Cipol, a propaganda é essa, vista permanente para o Parque Nacional que desespera-se. Esse é um condomínio residencial que vai ser construído grudado no Parque Nacional do Cipol e a propaganda deles é justamente essa. Na zona de acontecimento do Parque você tem um conjunto residencial que é vista permanente para o Parque. Então, por isso também que essa ameaça se destaca bastante porque tem muitas espécies que ocorrem na área. E aí, a gente está fazendo o nosso terceiro índice vermelho que a gente está trabalhando com o estado do Rio de Janeiro com a Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro e a gente está avaliando as espécies idêntricas do estado do Rio de Janeiro que a Matava já fez a propaganda realmente que não foi lá muito lindo. E aí, o surpreendente é que a gente tem um número alto de espécies ameaçadas tudo aí até aí tudo bem mas a gente tem um número absurdamente alto de espécies idêntricas insuficientes. E na hora de se esperar isso no estado que tem um monte de instituição de pesquisa tem o Jardim Botânico Federal os naturalistas já passaram por lá há muito tempo muitas colegas mas ainda assim a gente tem uma falta de conhecimento enorme. Então, mais uma vez as espécies rebeldes se destacam mas o que realmente sobressais é esse cinza das espécies com dados insuficientes. No Rio de Janeiro claro a abreata maior é para o desenvolvimento comercial e o de casa residencial quase metade da nossa pizza a agricultura também se ditada principalmente no noroeste do estado e fogo que está muito vinculado a essa agricultura então são agarras que andam bem juntas. Esse é um exemplo do desenvolvimento de qualquer jeito do crescimento da cidade de qualquer jeito em cima das dunas na região dos lados as ruas inclusive estão comendo essas casas mas mais casas estão sendo construídas não tem jeito mesmo com a atureta avisando que ali não é para ter casa as ruas continuam acontecendo e no Rio a gente também detectou uma concentração gigante de conhecimento dentro das espécies e aí é mais importante quem nasceu primeiro ou com a velhinha só tem registro desde os cestos porque só se coleta lá o que já tem o que está fora não existe mais realmente existe muito pouco de remanescente fora das oces o Rio de Janeiro tem muita unidade de conservação 35% do estado é coberto por unidade de conservação então essa concentração no conhecimento é histórica nessas regiões que foram sempre alvo de pesquisa e que os novos pesquisadores continuam nos mesmos lugares tem muita coisa para se fazer fora o tempo mas realmente a concentração ainda está dentro da doceira essa concentração do conhecimento e como é que está como é que estão as espécies avançadas em relação às unidades de conservação no Rio de Janeiro com tanta unidade de conservação a gente tem que a maioria absoluta tem 167 espécies estão dentro das unidades de conservação e poucas estão fora pode parecer que está tudo bem mas a gente sempre é assim por exemplo se você olhar aqui tem muitas espécies que tem registro com mais de 50 anos elas nunca mais foram coletadas que é esse azul mais de 100 anos é o bem-venil isso aqui dentro de você veja que o eixo é diferente isso aqui fora de unidade de conservação aí preocupa preocupa casos como esse espécies bebês que foram coletadas há mais de 100 anos e nunca mais que foram bichas então a gente ainda tem esse problema de espécies que nunca mais foram coletadas isso é um grande número mas aí você pensa tem muita unidade de conservação está tudo bem eu trago um exemplo o Rio de Janeiro talvez tenha que investir muito mais agora não só em criar eu sei talvez nem já foi dito que a política do Estado não vai ser mais essa mas investir por exemplo em restauração e em gestão apropriada de vocês e como essas vocês são criadas também aqui é um exemplo de uma comunidade de conservação que foi criada em 2011 e ela foi toda fragmentada na criação para manter elas estrategicamente fora da UC e aqui essa área é a área vermelha e o entorno dela é de interesse para a criação de um misode então ela foi deixada fora da comunidade de conservação e lá é uma área que tem o começo de 30 espécies universadas de extinção tem até o começo do pau-pratil e 48 espécies denêmicas ocorrem lá cerca de 45 a gente já avaliou como ameaçado então é uma área que está fora da comunidade de conservação algando um pouco estrategicamente fora deixada da comunidade de conservação mas são áreas que a gente teria que conservar então pensar o Rio de Janeiro pode pensar em como restaurar em uma gestão adequada das comunidades de conservação e na própria criação da comunidade de conservação de uma forma mais adequada e aí com tantas espécies com dados insuficientes 46% cerca de 400 espécies a gente criou a campanha Procura-se que é exatamente isso mais da gap a gente tem um buraco de conhecimento então a gente tem que correr atrás disso onde estão essas espécies então o problema é grande mais de 180 espécies dessa campanha Procura-se elas só tem um ou dois registros de ocorrência que foram coletados há mais de 30 anos ou então elas tem mais de três registros mas elas foram coletadas também há mais de 30 anos e quando tem um ou dois colegas recentes quando elas são mais recentes elas só tem um ou dois colegas geralmente são espécies novas e elas tem um grupo das espécies que a gente não sabe nem quando foram coletadas se você olhar para a escala maior do tempo tem muitas espécies mais de 80 que foram coletadas há mais de 50 anos e muitas espécies que foram coletadas há mais de um século então um estado tão tal que a gente esperava ser conhecido se a gente vê isso no Rio de Janeiro eu fico preocupada com o que se passa na Amazônia então a boa notícia é que a gente está em sua campanha Procure-se não só indo a campo mas também indo para herbáris que não estão digitalizados porque tem muita informação em herbáris que não estão digitalizados então a gente já reencontrou algumas espécies essa aqui ela não era vista há mais de dois séculos e a gente reencontrou agora em 2015 e já reencontrou com a escena de tinta tinha uma linha de tré passando em cima da população dela a gente conseguiu para essa devastação no entorno da população e a gente encontrou mais um diviso uma área pouco mais afastada essa é uma outra também que foi me encontrada na Serra dos Olhos em campo de altitude porque o acesso é difícil então por isso que fica tanto tempo sem coleta a área coletada desde 1962 e o outro exemplo que virou a menina dos olhos do Rio ficou famosa vocês parecem é a Guajuba ela não era vista também desde 1942 e ela tinha se dividida pela ICN como extinta em 1998 e a ICN disse que ela estava extinta na natureza não extinta completamente porque a gente tem três árvores no jardim botânico e aí com dados de diretória municipal a gente ouve uma conversa que provavelmente era a espécie que a gente encontrou na soleste da Tijuca no quintal de uma pessoa e a gente encontrou a primeira e depois a gente começou a encontrar muitas outras árvores da terminária que é a Guajuba ela fica muito explorada por causa do valor da sua madeira então por isso pensava que a técnica estava extinta e ainda bem que não então vocês metem muito de certeza pela falta de conhecimento até para dizer que está extinta ou não está extinta ou que se dá para avaliar o risco se não dá no mundo tem 96 espécies ditas como extintas na América do Sul são 14 e no Brasil são 5 isso pela ECM que é uma melhor internacional para conservação na natureza então no red list da ECM tem 5 no Brasil todas para o Rio de Janeiro provavelmente porque é o Estado que se tinha mais conhecimento então a pessoa que avaliou colocou para o Rio de Janeiro essas espécies extintas e aí você percebe que a ECM em 1998 colocou essas 5 espécies que foram extintas e nós quando a gente foi avaliar uma até a gente chegar na categoria de vulnerável e outras a gente colocou como DD essa aqui por exemplo a gente avaliou como CL quando a gente foi avaliar atualizando o conhecimento mas logo depois a taxonomia dela mudou ela foi sinonimizada com uma outra espécie e aí a gente agora está avaliando como DD então também tem essa mudança constante da taxonomia que ainda o conhecimento está sendo consolidado sobre as espécies da flora então ainda tem mais esse problema então só por uma síntese geral dos números a flora do Brasil é gigantesca a gente tem pensando em nativas não nativas naturalizadas se pensar em nativas naturalizadas a gente tem mais de 46 mil espécies pensando em só nativas a gente tem 35.694 até ontem quando atualizeu o número como a gente tem uma flora online talvez esse número hoje já seja diferente e só 17% foi avaliado o que já está bom mundialmente só 2,5% de tudo que existe foi avaliado então a gente está acima da média mas ainda é muito longe de completar a meta que é avaliar até 2020 100% da flora então a gente tem 17% avaliado 8% da flora do Brasil não do que está avaliado mas da flora do Brasil está dito como ameaçado e 3% da flora do Brasil como dados suficientes a gente não tem conhecimento suficiente para avaliar pensando na bolinha dos planos que são os planos de ação nacional considerando os 8% das espécies ameaçadas desses 8% só 12,8% tem plano de ação nacional que é o documento que a gente faz para dizer como a gente deve salvar essas espécies então não estamos longe de conseguir fazer para tudo quais são os principais desafios o primeiro é o alto número de espécies é espécie demais é difícil conseguir avaliar tudo até 2020 de 2010 a 2015 1935 espécies por ano foram incluídas na lista da flora do Brasil isso é mais do que a gente consegue avaliar por ano então assim quando a gente acha que a gente está caminhando às vezes a gente não consegue nem sair do lugar porque está entrando mais espécies na lista da flora do Brasil data clean é um problema de validação dos dados por exemplo no Rio a gente perdeu 45% a gente só usou 45% dos dados o resto não tem como já referenciar não tinha como usar para avaliação de risco de extensão então a qualidade dos dados é um problema a gente perde muito dado e um outro grande problema que é ótimo que vocês escutem é isso é mudar a mente dos cientistas a gente precisa compartilhar dados para a gente conseguir sair do lugar e conservar a flora ou a fauna o que seja então a grandeza do dado é que tudo que a gente trabalha a gente valida então a gente precisa que os especialistas votantes trabalhem com a gente porque tudo que a gente põe na avaliação de risco é validado para o especialista então tem que trabalhar conjuntamente e tem que conseguir mudar a mente desses cientistas para compartilhar os dados só um exemplo de como a gente trabalha de forma compartilhada com outras bases de dados a gente trabalha com a legislação do Brasil é o nosso dicionário taxonômico os nomes vem da legislação do Brasil e aí a gente avalia as espécies como só o que tem o nome na flora do Brasil a gente pega os dados que vão digitalizar no Espície de VINC e no Arvário do Rio de Janeiro o Reflora é um programa que traz de volta um repatriamento de estados tudo que estava em arvários fora do país está sendo escaneado e mandaram essa informação para a gente então como base eles usam fora do Brasil a gente também usa essa informação para avaliação de risco de extinção para ter esses registros históricos tudo isso vai para o CIVBR que é o Sistema de Informação sobre a Universidade Brasileira e vai para o GBIF que é uma iniciativa global para receber os dados do mundo sobre a diversidade fala fora então é muito importante trabalhar integrando dados e compartilhando não tem jeito não dá para ser diferente senão a gente não vai sair do lugar e a boa notícia é que existem outros instrumentos de conservação e a venda lista vermelha e a gente também está trabalhando fazendo isso então a gente fez o nosso primeiro plano de ação que é o terceiro para agora que foi por Fabrício de Wilson que é uma espécie que só tem 246 indivíduos vivos é uma árvore velhíssima ela está criticamente em perigo dentro do estado de Minas Gerais porque a gente fez um plano de ação para ela era uma espécie ninguém conhece ninguém provavelmente ouviu falar nela mas ela tinha um histórico de muita pesquisa mais de 10 anos de pesquisa e o pesquisador que estava à frente dessa luta para salvar essa espécie ele conseguiu envolver diversos atores então a gente viu que tinha dado o suficiente para a gente fazer um plano de ação para ela e envolvimento suficiente de diversos atores para a gente fazer um plano de ação mas a gente foi a nossa sessão porque agora a gente só trabalha com um plano de ação territorial porque no Brasil é impossível fazer um plano de ação para cada espécie ameaçada primeiro porque a gente não sabe nada sobre a maioria absoluta a gente só sabe o nome e segundo porque não tem dinheiro não tem tempo e não tem porquê porque as ameaças são compartilhadas então não tem porquê você pede a espécie para a espécie então a gente por exemplo fez o plano de ação da Serra do Espinhaço Regional para 257 espécies ameaçadas de extinção 29 DD e 45 LT o bom é que espécies conhecidas ou não fossem beneficiadas pelo plano de ação a gente envolve 26 instituições porque nada se faz sozinho muito menos o plano de ação que não tem que pensar só nas características biológicas mas nas questões sociais locais as ameaças então até as pessoas que causam a ameaça a gente convida para a oficina por exemplo empresas de mineração porque não tem como discutir separado é um problema de todos é o outro plano que a gente fez foi o do Gramogol Rio Norte de Minas Gerais ele envolve 74 espécies ameaçadas de extinção 3 DD e 21 quase ameaçadas e ele desenvolveu 19 instituições para fazer esse plano de ação e a gente está finalizando um para o ao sobratins que é a região chapada das viadeiras então são 82 espécies 12 DD e 24 quase ameaçadas lá tem o privado número de espécies endêmicas e também tem pelo menos 10 instituições envolvidas uma outra ferramenta que a gente fez que veio da demanda desses planos de ação é o guia de campo porque não dá para ficar encontrando espécies sozinha então quando você vai na comunidade quando você conversa com brigadistas de incêndio quando você conversa com analistas de unidade de conservação eles falam tá bom mas o que vocês estão querendo achar então a gente viu que a gente tinha ter um guia a gente começou pelo guia de campo do Cerrado Mineiro porque era o que a gente estava fazendo os planos de ação então a gente fez esse guia de campo para colocar essas espécies criticamente em perigo e dados insuficientes a gente desenvolveu 40 colaboradores de cerca de 36 instituições o público-alvo não é cientista mas cientista também pode usar então a gente tentou minimizar ao máximo a linguagem técnica a gente fez a gente fez o almoço 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 para ajudar a identificação mas o foco são os estudantes de escolas universidades brigadistas analistas de unidades de conservação são essas pessoas que andam lá diariamente que podem ajudar a gente a encontrar essas espécies e um outro instrumento muito importante também são as áreas prioritárias para a conservação da flora então onde e quais bacias drogáticas que é a nossa cidade de planejamento quais são as bacias prioritárias para conservar a flora universidades de extinção com esse resultado a gente vê que se a gente adotar as bacias que a gente apontou como prioritárias a gente consegue conservar pelo menos 10% da distribuição das espécies universidades no mínimo bem como mensagem final ainda sabemos muito pouco sobre a nossa flora de fato a gente não sabe quase nada não temos certeza sobre quantas quais e onde estamos perdendo espécies não sabia nem os estados do Rio de Janeiro supostamente bem conhecido do pouco que era ali quase metade da minha raza tudo bem o recorte é enviesado a gente já saiu de uma lista com os raros e os cerrados depois as edentas do livro mas não acho que a tendência vai mudar absurdamente precisamos de mais dados não adianta ficar lutando só no mesmo lugar tudo bem cortando no mesmo lugar é ótimo para dar uma dimensão temporal da dinâmica do lugar mais coleta subam montanhas oi no nem 5 oi no nem Legenda Adriana Zanotto